O governo de Alagoas publicou no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira o decreto número 99.608 que chabelece melhorias para as microempresas optantes pelo Simples Nacional do Estado de Alagoas. A iniciativa faz parte do programa Cresce Alagoas, um conjunto de políticas públicas desenvolvido pela Secretaria de Estado da Fazenda para beneficiar pequenas e médias empresas da economia alagoana. A novidade é que o limite da receita bruta acumulada nos últimos 12 meses para conseguir isenção do ICMS aumentou de R$ 60 mil para R$ 90 mil. Além disso, as microempresas do Simples Nacional contarão com mais dois novos limites de isenção, definidos em conformidade com uma classificação em categorias, segundo critérios relacionados ao cumprimento de obrigações fiscais e a regularidade no pagamento do ICMS. Esta classificação resultará em notas que refletem o desempenho de cada contribuinte. As microempresas classificadas na categoria A podem ser isentas com receitas de até R$ 150 mil. As empresas que estão na categoria B devem ter isenção para receitas de até R$ 120 mil.